Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Eu tenho a motinha aqui, hein? Não tenho a motinha aqui. Tutu 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 tutu. Aquariano nato! Errou desse Laukê! Tem que pegar um caminhão e ir para a cidade, né? Nossa, essa vã aqui estiver com gasosa e estourei. Mano, a vã é mais rápida que o caminhão, só que ela não está com muita gasosa. Mas será que com essa aqui eu consigo chegar lá na cidade? S ou N? E o confronto com outros policiais? Galera, então, mano, a gente recebeu uma missão juntos. Só que o Gabriel está fazendo uma transmissão de campeonato de Free Fire, tá ligado? Eu não posso meter marcha sozinho, eu tenho que esperar ele. Mas será tranquilo, mano. Não? Então vamos ver se chega. Eu apostei que sim. São 4KM só reta, não tem nem como beber muita gasosa, não. É, mas. Não, não, não tem nem como ver. Eu tenho que esperar, não tem nem como beber. Não, não, não tem nem como beber nada, né? Eu acho que sim, velho. E sim, eu também acho que sim, velho. Tranquilamente. GTS Rollsplay Chegou Pô, não chegou. Vai chegar na metade do caminho, véi. Nos eu tô errando, Kamasutra. Aquário nos mato. DUM! Neida. O que é isso? É a curva dessa van aqui tá boa demais, véi. Eu daria fuga de van, mano. Pra vocês terem uma ideia. Oxi. Alô? 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 Yo, mano! Onde que você tá, bro? Que porra é essa aí, Lil Conde? O que você tá vestido, cara? Tem baguncinha, man. A baguncinha vai rolar, man. Cadê você, bro? Mano, vocês não tão vestido de alce pra roubar a casa e quebrar policial na porrada, não, né? This nigga is crazy. Aí, acertou, man. Só falta você, man. Vai me dizer que tu não vai se vestir de servinho. Cara, tô querendo muito, mas eu tô achando que eu não vou, véi. Ah, me manda localização aí. Vai que eu vá, né? Bora, bora. Tamo bem aqui na lojinha. Vou te mandar. Manda aí. Cara, só tem um louco, mano. Só preciso de uma caronita com um carro de verdade. Ninguém vai ter um carro aqui na praça. Puta, puta, man. Eww! Eww! E aí E porra É filha, tá assim agora Tá assim agora Acabou a gasosa Fala aí A lenta aí Vocês não tão muito desocupados não, véi, pra fazer isso, mano? Mano, não tem nada pra fazer, pô Eu quero bater no policial É a única forma que eu posso bater no policial é dessa forma Ô Roberto, tô achando que você tá muito estressado Tô achando que a gente tem que te levar pra uma terapia, mano Tô, mano Mano, você tá vendo o policial, você já tá dando ataque Você já tá querendo matá-los Às vezes o policial é do bem, mano Ah, cadê esse que eu nunca vi? Meu diálogo é do bem também, é aqui Olha aí Qual que é a chance disso da merda? A merda não vai dar não Nós tá na vantagem hoje Hoje nós tá na vantagem Tô bem? E tu, sumiu? Eu tô bem Da hora, da hora Você também tá se misturando com essa galera aqui, então, né? Eu tô Caraca, vou tudo junto ali Não roubei a motoca Roubei não Preciso só roubar uma motoca, mano Um bicudo, você tá correndo, quem duvida? Um bicudo, você tá correndo? Você vai lá ainda? Mano, eu vou comprar um Kombi ali, consegue? Não consigo Tá sem gasose, hein? Sai da frente aí, ó Você vai ir batendo as polícia? Não? Mano, eu tô achando que isso vai dar merda Mas eu tô achando que eu vou ficar bem de perto Pra ficar olhando a merda acontecer Bem de perto? Tá Mas como você não vai estar com o de rena Pode ser que você seja reconhecido no bagulho, né? Nada, tá louco Nada Vou estar só de perto, só olhando Eu te taco numa moitinha lá e tal Lá ele, lá ele Vai comprar o Kombi para levar as coisas por trás, mano? Olha aí Só papo torto, mano Vou pegar o senhor aí, ó É que não tem dinheiro Ah, bom Não dá pra sacar aí Dá pra sacar aqui nessa, não Você não tem dinheiro na mão? Vou pegar a Babi no HP Moleque, esse cara vai quebrar a policial no cacete Coringa, tu sabe falar em inglês? Tu sabe falar? Fala isso Eu vou ir para o Downco Tá esquecendo de nada, não lembra? Não tem nem Lockpick que quer roubar, é brincadeira, né? Nossa, o negócio me balançou demais, velho Puta merda, filha da puta, mano Passar de comprar um combo Caralho, mano, eu fui grandão Pra poder mostrar meu inglês com sotaque Pra galera falar assim, porra, ele tá desenrolando Ele tá moldado, né? Bom dia, ele dá mais Bom dia, bom dia, dona princesa Ah, tô melhor agora, né? Ele não vai não com a gente? Ele tá com medo Não, não é que eu tô com medo, é que eu quero ver acontecer, entendeu? Cara, cara, na última vez eu levei seis Você tá achando que nós vamos perder? Nós só vamos pegar um combo aqui E nós já vai subir pra mansão É, e qual que é a chance da polícia nem vir? Não, ela vai vir Porque nós vai roubar a casa até Eles virem, porra E aí quando eles virem, vocês vão quebrar eles no cacete Não, isso Caralho, eu quero participar Oxi Não, eu quero me vestir de alce Galera Eu quero fazer parte da tropinha de vocês Não, já tá muito em cima da hora agora Não dá, porra Oxi Eu quero fazer parte da tropinha de vocês Mas é, eu criei uma guilda e não tô sabendo, foi? Tá level 5 a guilda Você vai ser o que busca mais na prisão? Mano, você provavelmente Ou então é o que tenta chamar o médico Maravilha Não, eu deixei um taco de beisebol aí no porta-luvas Só por precaução Vai que o policial te estranha Não, você tipo assim Você vê que o pau quebrou E sobrou só um policial tentando cantar de galo Tipo, acabou aqui, terminamos Moleque Aí, vou chegar com o pau atrás Já, bum Lá ele Lá ele Pega o combinho aí Vou pegar pra você Pera, então por que a gente já não sacou dinheiro aqui logo? Eu já saquei Bora Lá ele Tô indo pra as maçãs Sabe onde que é? Porque tem um campinho na frente Possivelmente a rapaziada do Zé já tá lá O pau vai quebrar De um lado 25 alces Do outro 7 policiais armados Em quem vocês apostam? Armado não Pô, eles vêm com taco de sinuca na maldade É, filho Taco de sinuca, caralho? Você tem uns diamantezinhos sobrando aí? Coitada, leve 325 eu tenho Aí, ó Pega 3 energéticos pra nós ali Poxa, eu vou comprar Joga na banca Vou comprar um pra mim O energético é uma só no atacar Bum Já desmaga Sério? Sério? Deixa o taco de desbobufado Caramba Faz total sentido isso pela física mesmo Então, vamos pra lá só uns 3 Só pra Só pra gente sair na vantagem Tamo chegando já Nunca pensei que eu ia dizer isso Mas você de alce Meu Deus Nossa, você acha? Ficou bom essas coisas? Ficou feia essa roupa aqui Nossa senhora Ficou bom? Ficou bom? Já tô... Não Coloca o barulho que o alce faz Ah, louco Eu acho que ele não faz assim não É, faz sim Tá no porta-nuva aí, seu combo Mandei, hein? Mandei 4 Pra garantir 2 pra cada Coloca aí no porta-nuva aí Aquariano nato Terror Oi Chicletinha? A lenda não pegou o combo até agora Peguei mesmo não Peguei? Agora eu peguei Rapaziada da rádio aí Não tem ninguém com coisa ilegal que perca não, né? Tipo, uma arma, por exemplo Tá, suave É, se tá batendo rádio a gente tá em quantos, mais ou menos? Só pra eu saber É, um time de futebol inteiro, filho Nem foda, né, né mesmo? Um time de futebol americano Não, não, um de vôlei, talvez Não, porque tem 4 do Zé 6 do nosso 3 do palhacinho Meu Deus Ficamos junto a metade da cidade pra bater no policial Acho Vai ser só a cacetada A gente podia ter feito um esquema de aposta nisso aqui, né? Porra Porra Botava o povo ali O Levi ficava ali, tá ligado? Controlando quem ia apostar Eu não ia pagar ninguém Meu Deus do céu Não é possível não Olha isso ali O carro tá destrancado, viu? Tenho certeza que só não vai É a última chance Nossa, eu tô pensando muito maior do que eu vou não Aí Me sinto meio congelar Eu já não sei quem sou Opa Aí, cadê a tua roupinha, bro? Mano, já tá ali no carro, né? Tá achando que vou perder a oportunidade de me vestir de alça e pegar policial na porrada até o fim Eu já vou puxar a casa lá então Eu saio correndo pra cá Quando a polícia vir a gente não bate, viu? Nós espera eles formular Se não chegar só quatro vai ser muito rápido Espera chegar L, tanque de guerra, caminhão blindado Ali, Mariana, mas é o quê? Menino do Papai Noel? É o seguinte Se eles vêm me tacando, eu vou tacar de volta, hein? Divide time de dois pra bater em cada policial Vem cá, vamos, vamos É brava, é brava Não, mas tem que ficar aqui, pô Passa duplinhas aí pra gente poder se dividir Moleque, isso vai ser muito bom, mano Cadê o Lio? Bora, Lio Cadê Baiano? Baiano? Cadê você, Baiano? Quer ir com o Levi, não? Acho que ele tá meio despreparado Ele não quer ir, ele falou que não vai O Maker, bem dali, ó, fazendo a narração ainda Olha lá, pô, toma direito Olha o Lio, olha o Lio Você foi esperto, tá? Você foi muito esperto Mano, isso vai ser muito bom, velho Você é muito esperto, tá? Olha, vamos fazer formação, viu? Formação Vem, viu? Invertindo Olha o Lio, olha o Lio, beitando todo mundo Olha o Lio, olha o Lio Assim? Não, essa daí não, meu querido É o seguinte Eu tô crescendo, tô crescendo Entra na nossa rádio, hein? Você consegue falar com a gente Então, qual que é? Casa 11 Alô, Roberto Opa Quando eu conseguir entrar aí você fala, hein? Não, já tô dentro da casa, pô É mesmo? É, mas não chamou a polícia ainda, não Qualquer coisa eu posso chamar aqui, hein? Ah, melhor chamar daqui Casa 11, né? Vocês gostam, né, mãe? Casa 11 eu já entrei já, meu filho, na casa 11 Na hora que a polícia vinha, eles vão vim daqui, ó Só pra explicar Quê? É a montanha? Ah, droga Quem é minha mãe e minha irmã aqui, meu filho? Não é possível, meu irmão É eu aqui, meu filho, aqui, ó Só tem linda, velho Aqui, ó Aqui, ó Aqui, tá? Aqui? Nossa Não, aqui, filho, aqui, ó Ah, isso aqui? É, aqui, aqui Randola E abre tudo junto Pra sempre Randola Já vi tudo, viu? Levi Lanik Randola eternamente Oxi Que diabo é isso aqui, velho? Mas ele é um botão aí Quando ele chegar, tudo não vai estar assim, pô Ele vira de calambera, vira tudo, meu filho Ai, vixi O Caba, lá vem o Caba, meu irmão O cara fica falando o Caba, meu irmão O que que é o Caba? O Caba, tudo aqui, meu cara Vambora, men Ah, liu Pelo amor de Deus Man, relax Hoje eu vou pegar aquele capitão cabelo ótimo Se ele estiver aqui, vai ser o primeiro que eu vou Opa, chamou o policial Eu acho que ele parou a lágrima uma vez aqui Quer que faça o chamado? Quer que faça o chamado? Dois fica aqui, né, Bruno? Não, deixa de parar mais um aqui Relax, man, relax, man Tá porra Taco já tá na mão Taco tá na mão Tá firme e forte Tá ele Tá aqui um comigo aqui De um lado, Lil Conde Com 0 barra 7 Do outro Roberto Carlos Cheio de ódio da polícia Não pode ver um policial que fica brigando com ele Falando que não pode Gritar vermelho 48 Todo mundo pula pra cima, viu? Vermelho 48, viu? Quem que é 48? De outro Cadê seu taco, hein? Você não tem taco, não? Esse aí não, ele vai ficar Ele vai ficar em cima Não, é conversa fela aí Pronto Eita, eita, ó Tô preocupado Calma, calma, calma Cadê o... Ele, o Conde? Cadê tu? Oi? Tá aqui? Ah, tá aqui Eu sou o... Eu sou o... Os caba... Capital Mano, não tem ninguém aqui ainda, velho Acho que a polícia não vai nem vir Só dar uma voltinha e já era, né? Ó, eu vou dizer o seguinte Eles vão descer com muitos tacos na mão Só isso que eu tenho pra dizer Qual que você faz uma denúncia aí, pô? Então, é isso que eu pensei em fazer, velho Opa, chegou, olha lá É a polícia aquilo? Ah, chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Atenção, rapazes A polícia chegou Atenção, chegou o chatub, hein? Ai, meu Posição de dupla Vem, Lio, vem, Lio Posição de dupla Posição de dupla Rapaziada, bolão no chat, hein? Bolão no chat Quem que vocês acham que vai ser o primeiro a cair? Eu voto no Lio Vem aqui Informação aí, 4% Lio Conde vai derrubar um dos nós e vai cair o outro Já era Relatório Calma, ele não chamou ainda Coisa grita, hein? Não deixa nenhum policial correr Só isso que eu tenho pra dizer Se correr, vai vir reposto Baiana, isso aí vai ser no seu reposto, entendeu? Ó o Baiana, ó o Baiana! Gente, tô correndo Senhoras e senhores, estamos aqui na cabine diretamente das mansões Com policiais armados com taco Até o talo Cheio de ódio De um lado temos 5 5 policiais E do outro temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alces E um lá dentro 10 alces 9 alces e o Lio Conde Porque o Lio Conde também tem muita chance De derrubar um dos nossos Façam suas apostas Aparentemente Vamos tomar atropelo Fica ao vivo Deixa eu fazer uma live aqui Fazer uma live Para os meus seguidores Eu sempre ganho seguidores Nunca consigo Poder Retribuir esse carinho para eles Então vou retribuir agora Opa, fala aí rapaziada Fala aí galera Sejam bem-vindos ao Metropique Conteúdo máximo do Levila Nick aqui para vocês De um lado vamos ter 12 alces Com um pedaço de pau na mão E muito ódio da polícia Do governo E do outro lado temos aí 10 policiais Cheio de vontade de fazer highlight Postar nas redes sociais Então não percam esse confronto Que vai ser interessante Não sei se pode contar a real identidade da galera Porém Lio Conde está entre um dos alces E a gente não sabe qual alce é o Lio Conde Mas com certeza o que vai dar TK Então fiquem ligados Porque quando vocês verem TK É o Lio Conde Muito obrigado aí a todos os seguimores Que estão colando na minha live Já estamos com 17 seguimores na live Muito obrigado pelo carinho galera E tem uma pantera aqui cara Os cara trouxe uma pantera Perdemos Perdemos Aqui perdemos Ninguém está ouvindo? Deixa eu ver o garoto de fora Ué Tem alguém ouvindo aí velho? Se tiver fala S Se tiver fala S Tem alguém ouvindo ou não? Alô? Alô? Tem alguém ouvindo? Na live? Tem alguém ouvindo ou não? Oxe Live bossa Cadê o carinho do seguimores Véi? Ô loco 32 pessoas na live Não dá pra me escutar Teste Número 2 Voltamos com a live Insana Aqui pra vocês Alguém está me escutando agora? Tá ouvindo aí ou não rapaziada? Tá guerreiro Opa Parece que eu vou tomar em quadro da polícia aqui E não estou vestido de alça Passar do local aí guerreiro Por favor Ô doutor Não vai dar não Estou fazendo a transmissão do evento Véi Que ganha? Desce aí que vai rolar Pô Ô Cidadão Oi Pra sua segurança Você pode se afastar Não Mas eu vou estar longe Pode ficar tranquilo Vou nem chegar no meio lá não Aí rapaziada Olha a polícia chegou aí Colando Oxe Meu celular tá aí Junta aqui Esse despacho Junta aqui todos Vai ser três milhas Outra Cinco Meu celular Ué Jesus Verso cinco mil Santanã Cuidado com o tecado Cuidado Pra não acertar a cabeça Com a garganta Eu tô enxergando dentro da minha câmera Virei minha câmera Olha o tigre Tigre tá pagando Ou não tá pagando Tigre Tigre tá pagando nada Só vim olhando aqui Não dá as cartas Não paga Não fala nada Tigre Tigre burro Olha o tigre burro Fala tigre Dá um alô pra live aqui Pô Tigre também não faz nada Por que eu tô em live Mano Oxi Oxi Eu entrei na minha live A live é eu Galera Não tô conseguindo fechar a live Mano Ó o policial aí Fala um alô pra live aqui Policial Alô Alô Não volta pra trás ali Que aqui você não tá aparecendo não Ó Ó Que liga rapaz Pra trás Pra trás Pra trás aí Aí ó Fala agora Ó Ó Ó Carai que porra Não tô conseguindo ficar no lugar Não tô caindo Calma aí Calma aí Qual que é seu nome Cidadão Levila Nick Tamo em live hein policial Antes de qualquer opressão aí pode ser exposto Não tudo bem Deixa eu te explicar Ai Floquinho Calma Ó Seguinte Esse aqui é o nosso Floquinho Beleza Beleza A nosso K9 Ele tá raivou hoje Quatro horas da porradaria vai espancar Ó Quatro horas ali no relógio A porradaria vai espancar Ele já tá na freita Entendeu E aí eu fiquei sabendo Que isso eu vou fazer transmissões Lembra Lembra Junta aqui Pra polícia E vai Nunca fica sozinho Quatro horas E tudo bem A gente vai tá analisando a situação E perseguindo a informação Depois que você começou a falar ali A retenção da live caiu Geral saiu da live mano Pô mano Foi mal aí É foda né Não Muito prazer Foi um prazer Mas vou ficar aqui de cima só olhando Não tudo bem Fica aqui com o senhor Vamo lá Cadê Tu tem câmera cinematográfica Ou vai gravar Vou ter que fazer com câmera né Porque senão Tá ligado Pera aí Deixa eu só descobrir Quem que é o Lio ali Porque o Lio é um cara Quem que é o Lio Quem que é o Lio Levanta a mão aí Lio Pra não saber quem que é tu Falta dois Falta um Olha o Lio rapaziada O Lio tá com a mão levantada Vamos ficar analisando Como vai ser a gameplay do Lio Olha o Lio Socorro Olha o Lio Tomou energético Olha o Lio Tomou energético Rodou pra um lado Rodou pro outro Olha o Lio Já ficou de costa Rancou um pedaço de pau na mão Subiu na cadeira Tá teletransportando com sua pô Olha o Lio Matou a ponteira Olha o Lio Matou a ponteira Caralho Olha o Lio na ponteira Que isso Toma O Lio não acertou Olha o Lio Olha o Lio Que isso O Lio deu bom Olha o Lio Lio tá de pé Ele não morre nunca É o Lio Infinitamente Lio Olha a gameplay do Lio Olha o que que ele vai fazer Vai botar por um lado Vai botar por um lado Olha a pedra E olha o Lio Desmaiado Já era Já era Já era Mas foi o último a morrer É o Lio É bom Eu acho Eu acho Eu acho Que a Pantera Foi roubada Mano a Pantera é muito roubada Tanto que ela tomou uma taca Eu acho que a Pantera não deveria ter participado Só que ela Tipo assim Pra acertar ela tem que ir muito embaixo Então achei Tem Né Foi o que eu disse pra ela Entendeu Achei meio errado também É Olha a Pantera aí Agora a Pantera vai pegar o Canto Achei melhor assim Achei melhor assim o Correvio Não Pera aí a Pantera Nós vamos conversar aqui Eu e eu sei Você não pode ficar participando Desse tipo de coisa não Você tem que entender Que você é a Pantera Você não é um irmão Ela se sente um alce Irmão Ela não tem um pedaço de pau na mão Ela não tem uma altura de um alce E ela automaticamente tem vantagens O Lio e o Lick é rapper Tem toda uma tela Ela acha que ela não alce Que tomou uma Aí ó Física nenhuma Caraca Campanha exemplar do Mano Lio Né velho O que ele fez ali Foi algo Realmente Lindo Lindo Ô Pantera Eu tô de olho na você Você não vem fazer graça aqui não Poxa Tô na moral Eu tô na moral Olha aí Meu Deus Olha o outro aqui também Foi? Não Foi não Essa Pantera aqui Essa Pantera aqui Tá de brincadeira Eu vou sacar um pedaço de pau Essa daqui é essa tropa? Ih caralho Essa daqui é essa tropa Pode deitar na transmissão ainda Cabou mano Acabou Pera Deixa eu abrir Deixa eu abrir Depois desse pau aí Vocês podem farpar? Vocês podem farpar? Pode Pode O soldado aqui tá no jogo Vambora Depois desse pau que tomaram aqui Voltamos rapaziada Segundo tempo Aparentemente aqui o policial tem um Avezinho aí para os bandidos Você Cidadão da metrópole Pode ficar tranquilo Que estamos aqui Pra defender vocês Isso aqui ó Os meliantes Estavam saltando casas De uma alta classe E foram feitos chamados Para a polícia da capital E nós de prontidão Viemos aqui E efetuamos o serviço Podem ficar tranquilos Eu Eu Desmaiei dois Eu também Dito isso Dito tudo isso Um a zero polícia Vamos Nós não vamos deixar o papo deles Enquanto está em vocês Não vamos Ficar Enquanto está em vocês Entendeu Caralho A rapaziada da live Amor mano Aí sim rapaziada Deu bom Deu bom mano Forrei Forrei o mundo aqui A galera Caralho Caralho Prêmio Caralho Quantas pessoas Bateu 32 Hashtag Bateu 32 Segue a caldo marketing Vambora Só força Rapaziada Parabéns pelo trabalho Caralho 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 mano. Pô, a polícia amassou os caras, sobrou muita gente, velho. Pô, tigre, foi mal aí, irmão. Foi mal, velho. De verdade. Oxi. Oxi, tigre. Oxi. Que isso? A quanta era da porta? Que porra? Oxi. Aí, tigre, isso é um sequestro, caralho. Isso é um sequestro. Nós vamos para as ideias, eu e você. Isso é um sequestro. Tentar reagir, já sabe o que vai acontecer com você. Nem bate rádio, cara. Nem bate rádio. É eu e você só no papo. Já era. Morreu, morreu. Nem fala nada. Já foi. Só aceita. Já desce. E aí, tigre, 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 tigre. E aí, tigre, 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 tigre.